Fala de inglês. Lucas, como é professor em inglês? Professor em inglês é titio. Quê? Quanto não? É teacher. Isso! Titio. Não é titio, é teacher. Então, foi o que eu falei. É titio. Desisto. Me fale uma frase em inglês. I'm is crazy to fly blue squirtle Pikachu blast toys. Entendeu? Não. Ah, você não sabe falar em inglês e quer ensinar os olhos? Mas você não falou inglês? Você só enrolou? Yes. Ah é? Já que você fala inglês, vamos conversar apenas em inglês. Preparado? Sim. Pelo que? Sim, pelo que? Bom, vamos começar a conversar. Hello, boy. Hello, vaca. Que vaca o quê? Tu me chamou de boy?